Em 13 de dezembro de 1968, os militares da linha Dura impuseram ao Brasil o Ato Institucional Nº 5, que foi seguido de centenas de prisões, suspensão de direitos políticos, intervenção no Poder Judiciário, cancelamento de eleições e fechamento do Congresso Nacional. Com a atividade política praticamente suprimida, a oposição mergulhou na clandestinidade e algumas organizações de esquerda intensificaram a prática de ações armadas. Em 13 de dezembro de 1915, os militares da linha Deloria rumo e progressam o alimento первo 1968, os militares da linha dura impuseram ao Brasil o Ato Institucional Nº 5, que foi seguido de centenas de prisões, suspensão de direitos políticos, intervenção no poder judiciário, cancelamento de eleições e fechamento do Congresso Nacional. Com a atividade política praticamente suprimida, a oposição mergulhou na clandestinidade e algumas organizações de esquerda intensificaram a prática de ações armadas. Legenda Adriana Zanotto